A Comissão Municipal de Proteção Civil de Espinho decidiu ativar uma zona de concentração e apoio à população muito por força do problema que se vive atualmente com os novos idosos um pouco por todo o país. Portanto, nesse sentido, desde ontem, em menos de 6 horas, o Corpo Pombeiro da Conselho de Espinho, apoiado pelos serviços municipais e ainda pelo Grupo Sol Verde e pelo Hotel Praia Golf, montou no interior da Nabo Desportiva esse local. Neste momento, há já uma capacidade instalada de 104 câmaras, que será reforçada nas próximas horas por mais 50 provenientes das Forças Armadas e que no limite poderá ir até uma capacidade máxima de 250 câmaras. Na Pousada da Juventude, que é o edifício adjacente à Nabo Desportiva, ficarão alojados todos os recursos humanos necessários para suportar esta operação, caso ela se verifique. A Escola da Seara continua ativa para receber grupos de reforço de bombeiros em caso de necessidade. A regra tem sido trabalhar em antecipação, ou seja, não esperar que as situações se agravem para reagir e esta é mais uma medida tomada nesse sentido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL